Daqui a pouquinho na Escola do Legislativo, na Elese, na Praça Fausto Cardoso, haverá um seminário dos mais importantes, falando justamente de um dos bens mais preciosos que os seres humanos possuem, que é o direito à água. E é sobre este assunto que eu converso agora com o autor da propositura, o deputado Paulo Júnior. Deputado, um assunto dos mais importantes para esclarecer, inclusive, as pessoas, qual é realmente a situação da DESO, o que é necessário e se teremos ou não a instalação de um APP. Bom dia a todos. Logo mais, às 9 horas, o nosso mandato estará realizando um seminário em alusão ao Dia Mundial da Água, um seminário para tratar sobre a água e a possível PPP realizada, que o Governo do Estado pretende realizar aqui no nosso Estado, com a DESO. Nessa oportunidade, teremos alguns palestrantes, servidores da DESO, alguns profissionais com vasto conhecimento sobre recursos hídricos, que irão fazer explanações sobre a situação das bacias hidrográficas aqui do nosso Estado, bem como também sobre todo o planejamento e toda a situação financeira da DESO, para fazermos uma reflexão se a PPP é uma solução ou a continuidade de problemas aqui no nosso Estado. Porque a nossa intenção é melhorar a qualidade do serviço que é ofertado pela DESO. Inclusive, na reunião que aconteceu há cerca de 15, mais ou menos, dias atrás, com o diretor-presidente da DESO, o senhor foi um dos que mais questionaram justamente a situação da DESO, querendo que essa situação passe por uma análise mais profunda, para que a sociedade tenha pleno conhecimento do funcionamento da empresa. As informações que nós temos e os casos que nós estamos acompanhando é que 95% das PPPs não deram certo. E com o passar do tempo, todas essas parcerias público-privadas estão sendo desfeitas e está acontecendo a estatização novamente dessas empresas para os Estados que, porventura, fizeram voltarem a operacionalizar esse serviço. Então, a gente precisa deixar esse alerta aqui para o Estado de Sergipe e para o contribuinte e para o consumidor sergipano. É importante e eu gostaria que o senhor reforçasse o convite para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, para que elas participem, até porque o seminário vai ser um seminário aberto à população sergipana. Eu quero reforçar o convite aqui para a sociedade sergipana para participar, logo mais às 9 horas, desse seminário aqui na Escola do Legislativo, no auditório da Escola do Legislativo, aqui na Praça Fausto Cardoso, onde o nosso mandato estará realizando este seminário sobre água e parceria público-privada. Então, é uma grande oportunidade para debatermos as situações da atualidade das bacias hidrográficas, como também uma possível parceria público-privada que está prestes a ser celebrada entre a DESO e alguma parceria público-privada sobre o comando do governo do Estado. Então, essa é uma oportunidade para debatermos esse tema. A sociedade civil está toda convidada, porque o evento é aberto ao público. Teremos palestrantes com vasta experiência no assunto para fazermos um amplo debate, que eu tenho certeza que será de grande contribuição para a situação real da DESO aqui no Estado. Muito obrigado mais uma vez ao deputado Paulo Júnior, que daqui a pouquinho estará aí comandando esse seminário que fala dessa importante riqueza natural que é a água. Voltamos aos estudos.